Rapaz, eu até agora estou meio que na dúvida de como interpretar esse resultado pela perspectiva, claro, do Arsenal. Porque assim, na teoria, é um resultado bastante ruim, porque você empata com o Lanterna dentro de casa, já na reta final da competição, já numa esteira de dois empates frustrantes seguidos pela Premier League, um Lanterna que vinha sem nenhuma vitória nos últimos seis jogos e que recentemente foi goleado dentro de casa pelo seu concorrente ao título. O Manchester City foi em Southampton e meteu um 4x1. Então assim, olhando para o resultado de maneira fria, sem ver o jogo, é um resultado muito ruim. A questão é que tem toda essa montanha russa emocional que, ao meu ver, no fim das contas, termina com o Arsenal na subida. Conseguir esse empate nos minutos finais é um negócio de maluco. Inclusive, até coloquei no Twitter que, no fim das contas, o torcedor do Arsenal está com o coração em dia, porque é teste atrás de teste, como diria o nosso querido Galvão Bueno, teste para cardíaco. Porque eu já perdi a conta de quantas partidas o Arsenal colocou o seu torcedor sob esse altíssimo estresse emocional de viradas e de gols nos minutos finais. Cara, aos 43 o Odegaard tira da cartola um chute de fora da área para diminuir, 3x2. Aos 45 o Saka empata, 3x3. E aos 46 o Trossar manda no travessão. Fora aqueles quase lances nos minutos finais até o fim da partida. Então, assim, que loucura, cara. Que loucura. O ponto é, olhando para a tabela nesse momento, o Arsenal tem 5 pontos à frente do Manchester City com 2 jogos a mais. Ou seja, o City tem 6 pontos em disputa para além do que o Arsenal tem até o fim da Primeira Liga. E, claro, tem essa próxima rodada que nos traz um confronto direto em Manchester. O que esse confronto direto em Manchester pode significar para o Arsenal? Para o Manchester City, cara, a vitória é basicamente colocar as duas mãos na taça, né? Por mais que eu sei, é futebol, não dá para falar isso com tantos jogos a serem disputados e tudo pode acontecer. Ok, mas vencer do Arsenal, ainda mais depois desses três tropeços seguidos do Arsenal, de três empates depois, os dois primeiros depois de abrir 2x0 e esse contra o Lanterna, independentemente da estrada que o jogo foi sendo construído, para o City daria uma sensação de que o título está na próxima esquina, né? O Arsenal vencendo em Manchester iria abrir para 8 pontos essa vantagem com 2 jogos a mais. Portanto, recuperaria para si o controle sobre o título. O empate daria ao Arsenal daria a manutenção dos 5 pontos, ou seja, o título nas mãos sob o controle do Manchester City que teria 6 pontos em disputa. É basicamente essa a conta para o jogo de quarta-feira em que eu estarei presente e que evidentemente terá vídeo no canal. Um parênteses rápido aqui, olha que bonita essa decoração para o torcedor do Arsenal, tem inclusive uma revista aqui com o Wenger, não é de minha posse esse belíssimo quadro, esse cacto aqui, é do glorioso, gigante e especialíssimo João Castelo Branco que está me recebendo aqui em Londres. Eu vim hoje já para cobrir as semifinais da Copa da Inglaterra, no sábado e no domingo, City e Sheffield United e domingo Manchester United e Brighton e estou aqui nessa gentil recepção do Gana João Castelo Branco que tem isso aqui no próprio arsenal de revistas. O João que sempre foi uma inspiração para mim e continua sendo, mas hoje tem a sorte de além de inspiração, ele é ser um amigo. É um privilégio. Mas, voltando, algumas questões sobre o jogo em si, o Arsenal tem mais um problema físico, o Xhaka não pôde jogar, não sei se é uma questão muscular, o Arte está falando do jogo que ele não se sentiu bem, então não sei se foi uma indisposição, sei lá, estomacal, ou se é algo físico mesmo. Aí não pôde jogar com o Xhaka e aí ele opta pelo Fábio Vieira, cara. Eu até agora não achei nenhuma informação de algo físico com o Jorginho porque eu não entendi, não sei por que não entrar com o Jorginho, já que você não tem o Xhaka, Jorginho e Partha, em vez de ser Partha e Fábio Vieira que não entregou nada, sinceramente. E o Arsenal fica mais desprotegido, né? Mesmo com o retorno do Zintchenko, talvez até mesmo o Zintchenko no meio junto com o Partha e o Tierney ali na esquerda, não sei, cara, mas não gostei da opção do Fábio Vieira. E aí o ponto é, o Arsenal defendeu muito mal, saiu mal com a bola, os dois gols do Southampton iniciais saem de dois erros do Arsenal e, cara, o bom é que o Arsenal tem umas opções ofensivas que estão jogando muita bola, assim. O Odegaard não fez um jogo todo bom, mas é um cara extremamente decisivo. Saka e Martinelli são incríveis. Jogadores absurdos. Muito, 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 muito bons, cara. Ganharam praticamente todas nas laterais que foram o que deram respiro, campo e controle para o Arsenal para além do desespero que estava acontecendo no setor defensivo. Eu não me lembro do Saka e do Martinelli terem perdido uma jogada. E se perderam, que devem ter perdido, claro, porque a minha memória não é tão boa assim, foi a minoria delas, sabe? Então, impressionante. Eu até achei aqui um dado que o Martinelli agora empata com o Firmino com 15 gols, como o brasileiro com mais gols numa mesma temporada de Premier League. É um dado bastante relevante e ainda com estrada para jogar o Martinelli para se isolar nesse recorde particular para o nosso país. E tem um outro dado bastante relevante aqui sobre essa dupla Saka e Martinelli. O Saka acho que agora tem 24 e o Martinelli 20 participações diretas para gol nesta temporada de Premier League. Desde Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney em 2006, 2007, que a competição não tem uma dupla tão jovem com 21 anos para baixo, conseguindo 20 ou mais participações em gol numa mesma temporada de Premier League. É uma dupla com uma excelente comparação para esses dois, né? Mas, enfim, cara, eu não sei. Eu quero até saber do torcedor do Arsenal como que você interpreta esse resultado, porque a conquista do empate é muito importante psicologicamente, até para ver como mentalmente esse time chega para esse jogo em Manchester na quarta-feira. precisa ganhar, precisa ganhar. Mas, para a tabela, ruim, cara. Ruim. Do lado do Southampton também não foi bom, até porque conseguiu sonhar com uma vitória. Eu acho que não vencia o Numerates desde a década de 80 e termina com um empate que mantém o time na lanterna. Inclusive foi a primeira vez na Premier League que um time da lanterna marca três gols no estádio do líder. E essa exceção representa um pouco para mim o que a Premier League pode trazer, né? Por mais que a gente tenha noção de um domínio e que é verdade, caso o Manchester City termine como campeão, que venceria a quinta, a quarta das últimas cinco, a terceira seguida, e aí fica um grau de mesmice, há muitas surpresas no caminho da Premier League e o Southampton conseguir fazer isso que fez hoje no Emirates é algo bastante, bastante significativo. Não entendi por que o Rubens Seles tirou o Alcaraz no intervalo, sinceramente. Beleza, recuar o time, mas por que tirar o melhor jogador em campo do lado do Southampton? Gosto muito do Rômeo Lávia. Especulam que tem uma cláusula de recompra do Manchester City em 2024, mas, enfim, uma ótima aquisição do Southampton. E a ironia, no fim das contas, é que o terceiro gol do Southampton é marcado pelo Kaleta Kahr, que entrou no lugar do Bednarek, Bednarek, repetindo, que saiu com uma questão de concussão, né? E ótimo ver o departamento médico com poder de decisão num ponto desse quando o jogador queria voltar depois de um lance muito feio com o Martinelli que fez uma cama de gato pra ele cair em cima da nuca. Tinha que ter saído e que bom que saiu e que bom que o departamento médico teve a palavra final nessa questão. Mas aí o cara que entra no lugar dele marca o terceiro do Southampton, enfim. Mais um ponto pra esse jogo. Cara, é isso. Eu tô aqui passando as minhas impressões, mas eu tô muito curioso pra ler o que vocês vão comentar pra entender o que o torcedor do Arsenal, se é que ele veio aqui assistir esse vídeo, né? Porque talvez não venha. Tem um que tá vindo. GURAS! Abaixa aqui, abaixa aqui, ó. Já gravei várias com essa aqui. O que você achou, ô João? Ah, cara, foi muito duro. Eu tô perguntando pro torcedor do Arsenal que você tava lá, né? É, foi chocante, né? Ver o time desmoronar assim pro Lanterninha. Sim. E tava dando a sensação de que pipocou, né? Que sentiu demais, tava nervoso, não tava saindo bem, não tava conseguindo sair bem a bola, tava tentando resolver rápido demais também quando tinha muito tempo. Sim. Mas, cara, conseguiu reagir. Mais uma vez. Claro que o empate não é um bom resultado, mas pelo menos conseguiu mostrar uma luta e sai com alguma esperança, eu acho. É. E pra mim o que importa, olhando com o chapéu de torcedor, é que agora é tudo ou nada nesse jogo contra o City, né? Contra o City. Tem que vencer, né? E isso ainda tá valendo. Sim. Se perdesse... E pro campeonato isso é muito legal também, né? Sim, sim, sim. Porque esse jogo vira uma coisa gigante, cara. Sim. Se perdesse, eu acho que ia chegar lá muito... Pra baixo. Mas, eu ainda tenho esperança, porque esse time, quando engata, cara, pô, vai ser um jogaço. Claro que o City vai ser favorito, né? Mas, o Arsenal pode chegar lá e vencer. Tá aberto, né? É. E se vencer, se for lá e vencer o Manchester City, aí vai ser muito bonito, né? Nossa senhora. E aí o campeonato fica sensacional. É, eu acho que esse jogo, ele meio que define, né? É assim, não na prática, mas emocionalmente, quem sai com a vitória, sai com uma mão na taça, sei lá. É, o que a gente... Claro que muita coisa pode acontecer depois. O Arsenal tá estranho e o City no momento voando. Mais consistente, mas tem muito jogo pela frente ainda, né? É. Mas esse jogo agora... Que loucura. O João tava lá. Eu não vejo como um desastre, não. Tá. Mas o que foi triste também foi ver quando o Arsenal, geralmente, toda essa temporada, quando o Arsenal levava gol, a torcida inflava o time. Isso aconteceu no primeiro e no segundo, não aconteceu? Sim, no primeiro sim. O segundo já é um pouco menos. O terceiro que foi um... no terceiro teve gente que foi embora. E o estádio ficou em silêncio, assim. É. E isso eu achei uma pena, mas é nada normal também. Mas voltou também, né? É normal. Voltou. Claro, né? Com o segundo... Mas é normal, cara. É normal. É normal. Foi um baque... Foi um baque... para as semifinais. Valeu. E aí